Fala galera, aqui quem fala é o de vidro Vindo gravar gameplay de paladins pra vocês galera, dessa vez eu vou estar jogando com a Tyre aí mano Primeira vez que eu jogo com ela em si aí mano, primeira vez que eu trago gameplay pra vocês Tem negócio de carta lendária agora no jogo né velho, mas vamos ver aqui, vou jogar com essa aqui mesmo velho First Blood, ganha de 20% a mais de life steal, de roubo de vida Vou jogar com um deck aí nervoso aí mesmo, um deck normal Nem mexer no deck nem nada Tem aquela do outro lado O Beric, Knessa Skye, Maeve Vou botar o que velho, eu não sei o que que eu coloco mano Mãos aves ainda se usa isso velho Eu sinceramente não sei velho Galera, como eu to voltando a jogar agora E 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 Os caras são do meu nível, na verdade Porque eu tô voltando a jogar agora Tô aprendendo o jogo de novo Tá cheio de coisa nova aí, carta lendária Que não sei o que E é nóis, velho Tamo junto Beijo do gordo E foi